Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Inventor 2017. Como assim professor 2017? Pessoal, Autodesk lançou as versões 2017 de vários softwares, como AutoCAD, o Habit e o Inventor. A versão 2017, teve algumas modificações na interface, alguns comandos aprimorados e alguns comandos inseridos. Eu vou fazer uma série de vídeo aula explicando cada conceito, cada comando novo, cada melhoria e nessa vídeo aula eu vou falar de um recurso que muita gente me perguntou há anos atrás em relação a PDF 3D. Nós tínhamos a utilização do Inventor Publisher e agora não é mais necessário, já foi implementado um comando de export para PDF 3D. Bom, eu sei que vocês devem estar curiosos para ver a nova interface. Bom, eu vou abrir aqui o elemento de parte, peça e o que mais assim impactou foi o menu do aplicativo. Nós tínhamos aquele menu com o formato de I, aonde nós clicávamos e aparecia um menu. Agora não tem mais, tem a aba File, ok? E é em cima dele que nós vamos trabalhar hoje. Bom, eu vou abrir aqui o arquivo IAM e dentro aqui da aba File, exatamente no item Export, vai ter a função 3D PDF. Habilitando essa função, o Inventor vai abrir uma janela com algumas configurações prévias. De início você vai ter aqui o campo de propriedades e o Design View Representation. Bom, o Properties é o seguinte, todo o arquivo tem aquele campo de I Properties. Só que quando você abre o PDF 3D, todas as informações estão marcadas. Tem duas formas de você trabalhar com essa estrutura. Aqui embaixo tem uma opção Select All Fields with Value, ou seja, apresentar somente itens preenchidos e valores. Se eu marcar essa estrutura, ele já vai filtrar e somente os itens que eu preenchi no I Properties, ele vai acabar aqui colocando no meu arquivo PDF 3D. Se eu selecionar a segunda opção, selecionar todos ou desabilitar todos, ele vai acabar criticando toda a estrutura. Eu recomendo que seja utilizado aqui o Select All Fields with Value, ou seja, somente o que foi utilizado. O Design View Representation, nós temos aquele Level of Detail em relação ao 3D. Nesse caso eu tenho o Master Default. Eu posso habilitar quantos forem necessários, ok? Se você tiver mais de uma representação, mais de uma estrutura, você pode habilitar sem problema nenhum. O que não pode é não ter nenhuma estrutura, não ter nenhum elemento, ele não vai conseguir enxergar. Beleza? Qualidade de visualização, você vai ter três itens, o Low, Médio e High, ou seja, baixo, médio e alto. Eu vou deixar no médio, para não ter nenhum problema. O Export Scoop, você vai ter a primeira opção de exportar somente os itens que estão ativos nessa representação sua. Se tiver algum elemento oculto, se tiver algum elemento que foi suprimido, ele não vai levar para o 3D. Ou a segunda opção, que é todos os elementos, independente se ele está ou não na sua representação. Beleza? Logo abaixo eu tenho o elemento de Template. Esse template, pessoal, se você clicar nesse botão da frente, vocês vão ser transportados para a pasta do Autodesk Inventor 2017, os Defuse e os Templates do software. Eu tenho aqui duas versões chamadas Blank, onde ele não traz nenhuma informação. Eu tenho um terceiro item que é para a montagem do Semple Assembly Template, ou para peças, Semple Part, ok? No nosso caso, como é a montagem, eu recomendo utilizar essa estrutura. Ele vai trazer mais informações, vai trazer várias janelas com dados, e não somente um PDF, somente com 3D. Ele vai levar todos os dados. Eu vou confirmar com o Open, e no campo inferior é onde eu estou salvando esse meu arquivo. Você pode renomear e assim por diante, ok? Eu vou colocar aqui, Motor Aeromodelo, eu já tenho essa pasta criada, eu já tenho essa estrutura pronta. Se você quiser modificar, você pode clicar nesses três botões, selecionar um arquivo, e a partir daí você vai poder movimentar, renomear, copiar, colar, assim, sem estresse nenhum. Bom, logo abaixo tem um botão para você visualizar a estrutura assim que for convertida o seu modelo. Bom, galera, eu fiz alguns testes. Eu não sei se isso é um problema da versão 2017 com o Service Pack, porém toda vez que eu habilito o View PDF, ele não consegue gerar o arquivo e acaba fechando a minha estrutura 3D. Então, nesse início, pessoal, até que saia um Service Pack, desabilitem o View PDF, eu posso até simular o problema para vocês posteriormente, para que não aconteça aí no seu Inventor, beleza? Você ainda pode gerar e vincular, ou seja, anexar um arquivo Step. Clicando aqui no Options, você pode escolher qual é a melhor forma de você exportar o arquivo Step junto com o arquivo PDF. Você tem as três opções, 203, 214 e 242 com as respectivas utilizações. Você pode também preencher alguns dados e assim por diante. Além disso, você pode vincular outros arquivos em cima desse seu arquivo. Então, habilitando aqui o attachment, você pode clicar no Add File e anexar o que você achar interessante, beleza? Bom, todos os itens configurados, eu vou clicar em Publish. Ele vai processar esse meu modelo e assim que ele finalizar, você pode abrir a pasta e abrir o seu arquivo PDF sem problema nenhum. Inicialmente, o Adobe traz aqui um alerta indicando que ele desabilitou o 3D por motivos de segurança. Na barra superior que aparece aí no seu PDF, você pode marcar aqui, ó, sempre confiar neste documento. Bom, pessoal, eu estou usando o Adobe Acrobat Reader DC, ok? Caso alguém esteja utilizando uma outra versão e não consiga abrir, atualizem para a versão DC que talvez o seu problema seja solucionado. A interface aqui é simples, onde você vai ter duas barras de ferramentas do próprio Adobe, você pode ocultar essas estruturas e aqui na interface, ou seja, no template que nós selecionamos, ele vai trazer a sua peça 3D. Uma vez mantendo o mouse em cima do 3D e rotacionando, ó, ele vai habilitando a sua estrutura e você vai girando. O scroll do mouse funciona como o zoom também. São os mesmos recursos de visualização 3D de qualquer software, ok? Nessa barra superior, pessoal, vocês vão encontrar vários itens de visualização, ok? Percorrer, sobrevoar, deslocar e itens para puxar medidas, como ferramenta de medida 3D. Uma vez habilitando essa ferramenta, você pode marcar ponto a ponto. Ele traz aqui alguns alertas indicando a forma de você trabalhar com o 3D. Pressionando a tecla Alt e Shift, você pode aplicar o zoom, simplesmente o Shift e deslocar e o Alt e rotacionar. Por que isso? Ele vai pedir para você selecionar um ponto, ou seja, as referências dessa sua medida. Eu vou selecionar, por exemplo, uma quina e selecionar a segunda quina. Ele informou ali 16.05. O segundo clique é para eu marcar essa cota e deixar ela fixa no arquivo PDF, ok? Eu vou puxar outra cota aqui, ó, em relação à parte inferior até a parte superior dessa minha peça. Marcando a posição da cota, ele vai deixar fixo no arquivo 3D. E aí você consegue visualizar e gerenciar essa sua peça. Bom, você vai ter ferramentas de exibição, também vai ter ferramentas de acabamento, com uma forma em representação, transparente, sólido e assim por diante, ok? Bom, as estruturas também podem ser representadas individualmente. Por exemplo, clicando aqui nas peças na tabela lateral, parte, biela, pistão, você consegue enxergar todas independentemente da montagem, ok? Por exemplo, eu vou clicar aqui em dissipador e eu vou isolar essa peça. Ele esconde as demais e eu consigo visualizar sem problema nenhum, somente o dissipador. Eu posso voltar aqui em show all e representar a montagem com a peça aqui em destaque. Pessoal, esse arquivo tem várias vantagens. Você pode enviar isso para um cliente, a sua estrutura vai estar bem representada, vai ter várias dimensões e com certeza, com a implementação na versão 2017, sem a utilização do Inventor Publish, vai facilitar muito o nosso dia a dia de projeto. Sem contar que todos os iProperties, todos os dados, ó, estão vinculados a esse meu PDF. Para quem vai criar catálogo virtual, crie que essa ferramenta é super importante, beleza? Pessoal, então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhe. Divulguem esses vídeos para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente como trabalhar com Autodesk Inventor. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!